Mas aqui novamente, estrada de chão, acho que eu já passei mais vocês aqui, passei na tela, acho que já passei aqui, vou passar novamente pra vocês aí, vou pedir pra vocês, sigam lá no Instagram também, sigam lá no Instagram, tem várias fotos lá, lugar que eu não posso gravar, eu as vezes tiro uma foto pra lá, né? Curte lá também, né? Deixe o seu comentário lá também, assim que eu puder responder, responda também, riozinho, riozinho, aqui tá tudo bom, graças a Deus, acredito que você tá assistindo o vídeo e também está bom demais, comenta aqui embaixo aí, Debaixo aí, uma aguinha aqui, né? Bom pessoal, dia que eu puder comprar uma câmera melhor pra filmar, e mais compra, tá? Enquanto agora vai com essa aqui mesmo, não tá muito bom não, mas dá pra vocês ter uma ideia. Eu já virei na rua de lá, né? Vou passar aqui nessa, nessa rua aqui agora, virar pra direita, né? Se você segue meu, segue meu canal aí, e é inscrito, você vai conhecendo aos poucos aí, tá? Daqui eu vou passando em um lugar, no outro, né? Aqui vamos, vamos até lá em cima, essa rua aqui, ó. É muito, muito tempo que eu passei aqui, tá? Muito mesmo. Não sei quanto tempo que eu passei aqui, hein? Tá bem diferente. Tá bem mais diferente. Tem casa nova, tem muro novo, né? A caixa d'água ali no... A roça... Essa casa, ó, vamos pegar pras... Esquerda aqui, porque... Ali na frente eu não sei como é que tá, né? Ficou bastante aí. Logo na esquina aqui, ó, de esquerda. Aqui, ó. No mercado, não sei se tá funcionando aí, né? O mercado tá aí ainda, né? Pra você falar assim, ah, você só passa na mesma rua, eu passo aí nessa aqui que a gente vai atravessar agora. E vamos agora, pegar direito na próxima aqui. Rizinho, agora é bairro de Cacuau, né? Ficar direito aqui. Será que você é do Riozinho que assistiu o vídeo aqui? É o Ceará Ribeiro. É o Ceará Ribeiro. Rizinho! Ó, Totoca! A rua, rapaz! Só vocês escreverem lá, Nathanael, Augusto, Guimarães, tudo emendado possível aí. Achar no Instagram, né? Às vezes eu deixo o link aí, no meu Instagram, no comentário ou no... na descrição do vídeo. Vamos reto, vamos reto. É, faz tempo que eu não passo aqui. Não é asfalto, tem jeito de asfalto aqui no chão. Bora, bora. Bastante casinha pra vender aqui. Dependendo do preço, é melhor você comprar lá mais, lá em Cacuau. Não confesso comprar aqui, não. No vídeo passado aí, eu passei nessa rua à direita aí, e saio aqui também, onde eu tô saindo aqui agora, ó. Tá vendo aí? É isso aí, já deixa seu joinha, seu comentário. Pra você que assistiu até o fim, vou falar pra vocês agora, que no vídeo anterior agora, anterior desse, não deu pra mim filmar a estrada, tá? Eu queria filmar, mandei vocês seguir em frente, mas não deu pra mim filmar, tá? Desculpa aí mesmo, a linha 10 saindo do colégio, tá? Desde já agradeço a vocês a todos, e fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Terminando a linha berra, pra vocês terem a noção. Isso aí, ó. Às direitas, nós temos acesso à linha 9, linha 9, é a direita. essa que eu saí é linha E. E aqui, nós temos a BR. Sentir da capital de Rondônia. E... até o próximo vídeo. Espero você lá, com seu joinha e sua inscrição. Valeu!